MÚSICA 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 Quero este ano show, e que eu irei da data de um ano show. Sineu se saneuar. Ai du ma uuuu, number a sasa. Ai da, ai du ma la mundurza mea, ai eu du as segurizas, sai com suriga ale. Ai da, ai du ma la mundurza mea, ai eu du as segurizas, no ma eu mais saco de aia. A gente se liga, se liga, se liga, se liga E o que você está? De flor surpreso O que se vassa de eles são Ai, não vai clara aça de ele Ai, zice-se mais só um soletei Ai, zice-se mais só um soletei Ai, zice-se mais só um soletei Se aclui uma data vira-vora vira-vira, se lembreasta Aça, aça, aça Eu te ui-lass-o um soletei Nãoomi me machucá Im論en��� Eu te infloare ese ano Ião letra, ímaldia sua beends and off Eu te infloare esse ano E aí, zice-se mais só um soletei Ião uma 냄새 só um soleteu Música Música Música